Olá, eu sou o Kel. Eu sou a Laura. Ele é o Anthony e aquela é a Liz. Aquela é a Liz? Liz. Oi, Liz. Hoje trouxemos o Anthony para comemorar o aniversário de dois aninhos. Só que já passou o aniversário dele. Mas a gente não comprou o presente do dia. Não. Vamos comprar hoje o presente do Anthony. Quem vai escolher? Não vai ser eu, vai ser ele. Não vai ser eu, vai ser ele. Ele vai escolher o próprio presente dele na loja de brinquedos. Espero que ele compre algo assim. Barato. De vinte a vinte e cinco reais. Eu acho que não, ele tem que aproveitar. Hoje ele pode. Hoje ele pode. Mas primeiro já vamos comer. Vamos tentar achar uma roupa para mim porque eu preciso de uma roupa do Rei Leão. Contei o tema da festa. Pode contar? Pode, né? Acho que pode, né? Então já se inscreve no canal para você ver a festinha de aniversário do Anthony que vai ser domingo agora. A gente só está comprando presente ainda. Espero que vocês gostem porque eu tenho certeza que eu vou adorar. O tema está muito bonitinho. Acho que vai ficar linda a devoração. Então se inscreve no canal, deixa aquele like, zera e eu estou com fome. Vou comer. O Anthony já jantou, tá? Isso aqui é comida para os adultos. O que é isso que você quer? Para os adultos. Cada um pegou seu sanduíche. Não! Eu estou com fome. O bom é que a mãe está do lado. Ao invés de ela impedir, ela fala Não! Mas eu não esperava. Eu vou te impedir depois que eu rio com a minha. Depois que eu filmar. Eu não esperava o que ele ia fazer isso. Eu pensei que ele ia tentar tirar da embalagem. Molde um pedacinho. Só do pão. Ele quer dormir. Você acha que é bobo? Bobo sou eu. Bobo é tu. Bobo sou eu. Ele pegou direitinho. Ai, tem gracinha. Já jantou, hein? E eu estou comendo a tampa. É uma rodição. Chegamos aqui na Renner. Vamos ver se a gente acha a roupinha do Rei Leão. Se você acha a roupinha do Rei Leão, já é bom para o aniversário dele, para a festinha. E aí a gente já compra e já fica alguém feliz, né, Antony? Não, é mesmo o Antony. Achei a minha já, do Rei Leão. Olha que bonita. Aí vamos ver se tem mais. Mas eu acho que não tem, não. Mas pelo menos a minha a gente já garante agora, né? Aí a pessoa ganha o presente. Tem que carregar o presente. Vai para frente, menino. A menina quer correr. Quer correr. Oh, meu Deus. Volta aqui. Volta aqui. Ei. O Senhor. O Antony fez eu ir para um lado e o Kel ir para o outro. Porque o Kel vai de elevador, porque está com carrinho e a gente vai de escada rolante. Ai, meu Deus. ó, pula. Opa. Que legal. Como cansar a sua criança? Tudo isso porque viu a loja de brinquedos, né, Antony? Quer matar seu filho? Laura, vai atrás dele que ele até agora não conseguiu andar reto. Eu estou te escutando. O que você vai querer? Que canto de brinquedo? Bom, ele só está correndo em círculos. De tão feliz que ele está. Antony, o que você vai querer, Antony? Me fala. Eu acho que ele só quer que eu corra atrás dele. Antony, cansei. Vamos lá, Antony. Escolhe o seu presente de aniversário, tá? De preferência de 20 a 20. Tá bom. 30 reais é o limite. O que você vai querer, Antony? Não. Antony. Você gostou desse? Será que vai ser esse o brinquedo? Ó, está estudando ali a possibilidade. Por que que numa caixa de leite com gatinho e vifte contém trigo? Oxi. Água, farinha de trigo, cloreto de sódio, Será que é massinha? Amido de milho. Não sei, porque eu estou com medo de ser esse aqui, ó. 20 surpresas. Principalmente a surpresa de que seu filho acabou de sumir. Ah, não, está ali. Não tem isso daqui. Também. Eu vou dar uma olhada na internet e ver o que é. Bora. O filho até não quer nada. Não, ele só está olhando. Ai, mamãe. Colocou o trinho aqui e não tirou, né? Quer que tira? Ai. Não saiu tudo não, ainda tem mais. Ele sentiu. É. O papai já escolheu o dele. Eu escolhi o meu presente que eu vou dar para ele. Eu vou dar isso daqui para ele. Ah, tá. Eu achei bem legal que está cheio de coisa dentro. Esse é o meu presente para ele. Ah, entendi. Entendi, entendi, papai. Estou louco para ver o que tem dentro. Né? Sério mesmo. E a gente vai abrir com vocês. É verdade. Só se vocês quiserem, deixaram em like. Nossa, hein? Como a gente tem comprado fácil. Né? Antony, tem mais coisas na loja. Você só parou aqui. Escolhe o seu presente. Me diz o que você quer. O que é que você quer? Vai pegar o que você quer. Decidiu? O carrinho. Ou o pratinho. Eu acho que é o carrinho aqui, ó. Mas o carrinho você vai ganhar um monte quando for o seu aniversário. É, ele até já ganhou. Já ganhou um. Já ganhou um. Dois, na verdade. Mas eu digo quando for o seu aniversário e quando for a festinha, né? Que ainda não chegou. Mas ele já ganhou o carrinho. Aqui não, tá, Antony? Nossa, quatro conto. Não. Você gostou desse aí? Mas você já tem um quase igual. É quase igual essa daí, a totoquinha que você tem. Antony, olha aqui em cima, Antony. Você quer esse daqui que tá 1.800? Antony, olha aqui em cima, Antony. Laura, para. Antony. Para, Laura. 3 mil, 2 mil, 4 mil. Antony do futuro, você vai se arrepender. Vai. Olha lá no que ele tá. Ele tá no mais barato de todos. Ele já tem. Eu não vou levar um negócio que ele já tem. Mas se você quiser, meu filho, como é o seu dia, que já não é hoje o seu dia, mas na verdade é o seu dia de escolher o presente, eu deixo você levar. A moto? A moto. E esse aqui, Laura? Olha o tamanho desse monstro. Dá pra eu andar com ele. Dá pra gente começar a economizar gasolina e ir na padaria comprar as coisas. Vai se brincar, é a gasolina. Será que é a gasolina? Às vezes é, né? Por esse preço é possível que seja mesmo. Tô olhando aqui o motor e tal. Dá pra ver nada, só plástico. Eu acho que ele quer essa moto aqui, hein, Kel? Ele quer essa? 1.600? Sem condição. Parcela em casa, é quanto isso aqui? Subindo. Tá quase. Vai, sobe. Papai vai te ajudar. Aproveita e brinca aqui na loja. Você não vai brincar com ela em casa? Sabe por que a gente não pode levar um moto dessa? Porque tem acelerador ali, é perigoso. E ele não tem carteira ainda. Ele não tem carteira. Exato. Então, Anta... Só por isso, Anta. Se você estivesse fazendo aniversário de 18 anos... Também não ia ganhar. Um presente de mim, isso é verdade. Não ia ganhar mesmo. Não. Simples assim. Eu nunca ganhei nada desse valor. Não. Já ganhei uns prejuízos nesse valor. Já bati um carro. Ai, Chico, eu já te dei um celular. Ah, é verdade. E você me dei. E você também me deu um celular. É verdade. Depois de quase 30 anos de vida. Quase 30. Quase 30 anos. Mas eu quase ainda tá longe. Faltam cinco meses. E aí, Anta? Ele gostou, hein? O que foi? Eu não consigo entrar aqui, papai. Eu não entro aqui, Antony. Antony! Ó, esse daqui, ó. Faz a mesma coisa e as licenciais. Já tá melhorando. Vamos ver se é que você faz aqui. Gostou dessa? Não. Graças a Deus. Olha essa aqui, massa, gente. Esse eu quero. Essa é louqueira, hein? Pra mim. Como é que será que você acelera nela? No guidom. Igual a moto, aham. Será? Bora ver se o Antony leva um susto. Vou te quebrar todinho. É a mamãe. Ele vai chorar. É o cara, sério. É a mamãe. Ele assustou muito. Ele tá rindo? Querendo rir um pouco. O que é isso? Mas o que está acontecendo aqui? Aqui tem uns brinquedos legais, hein? Nossa. E aí, gostou de algum? Você está preparado para o duelo? Você acha graça, né? Certeza que vai querer isso aqui. É. Quer levar esse? Não, vamos levar esse não. Mas se ele quiser, a gente tem que levar. É. Mas eu não gostei de levar, porque ele tá batendo muito. Ele tem um negocinho que não dói. Ele vive batendo na gente. Imagina com isso aqui. Não me ataca. Não pode, não pode. Quase sobrou para uma criança aleatória, Laura. Ele não pode ficar com a espada na mão. Ele sai batendo em todo mundo. Eu tenho certeza que... Ai, 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 ai. Meu dedo. Eita, poxa. Não. Não foi uma boa ideia, Laura. Não. Ai, 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 ai. Que bonito. Quieta, quieta, deu. Parou. Aqui, olha só esse aqui. Vem ver esse aqui, olha. É, é. A gente usa esse aqui, olha, para bater, olha. Você gostou desse? O que você acha? Eu acho que você vai gostar bastante desse. Vamos bater aqui, olha. No meio, olha. Viu? E esse não quebra igual o pianinho dele, né? É, a gente tem um pianinho que ele gosta tanto e quebrou. Esse não vai quebrar tão fácil. Então, esse é o presente da mamãe para você, meu filho. Ai, 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 ai. Você gostou, né? É para o Antony ou para você? Olha, que legal. O que é isso? Muito bem. E isso? Agora gira, agora gira. Ele quer colocar tudo. Ele quer colocar tudo. Tá aí, eu acho que esse é um bom. Sim. Ele gostou. Gostou. E vai deixar ele bem tretido, bastante tempo. Muito tempo. Agora ele vai parar de encaixar. Antony, você escolheu. Eu vou pegar para você, pode ser? Já vai levar para casa. Aham. Posso levar lá? Esse e esse? Nenhum dos dois. É meu. Não leve embora o meu brinquedo. Pode levar. Deixa ela separada. Obrigado. A Liz só dormiu, gente. A Liz nem escolheu um para ela. E a gente já está indo embora e esse menino não para de correr. Ah. Não sei o Antony. Não sei. Mas eu estou cansado. Você está cansado? Não. Eu estou morto. Meus pés estão doendo. Gente, o que eu corri atrás desse menino hoje não foi brincadeira. Sério. E eu ainda parei ali na loja para comprar uma cola para a gente colar e amoldurar o quebra-cabeça. Se você não viu, está no card aqui em cima. Então a gente vai colar agora o quebra-cabeça. Liz também deu um trabalhinho hoje. Vamos embora com três presentes. Vamos. Três presentão. Eu gostei das comprinhas dele. Mas o mais legal do estacionamento é o... Eco. Eco. Então dá tchau com o Eco. Tchau. Tchau. Eu não consigo gritar. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.